E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? A gente tá aqui com mais um vídeo de All Star Toy Defense no canal É gente, finalmente consegui fazer todas as raids, é como eu disse pra você gente Todas as raids aí do, é, pra fazer o Alkaogoku E como vocês sabem, teve a mini update ontem E no caso agora ficou fácil vocês pegarem os personagens que vocês tanto desejam No caso aqui ó, o Alkaogoku agora tá aparecendo aqui, é, diretamente aqui no banner Z O Alkaogoku, claro, e o Jiren né, tá aparecendo aqui no banner de gemas né No banner Z, no banner de diamantes Então gente, pra vocês conseguirem pegar ele, pra evoluir pro sete estrela Agora ficou ó, já consegui aqui sem o pit gente ó Sem conseguir sem o pit, já consegui então Então eu dei sorte aqui, não vou gastar muitas gemas, estou com 14 mil né Então gente, finalmente consegui aqui fazer o Alkaogoku pro Goku mais forte Que ele é muito top, ele é muito apelão pra todos os tipos de modo raid É, é, pro também, pra story mode, pra infinite mode, pra todo tipo de mode aí Gautle, vários tipos aí Então sem mais enrolações, já vamos clicar em inventário, pode evoluir Tá vendo, esse aqui gente, se eu for evoluir agora ó, no caso, o Alkaogoku agora tem dois né É, pra o Jiren, só que eu não quero o Jiren Primeiro, ó, o segundo por ataque, de sete vai pra três segundos por ataque Então, esses personagens são muito apelão São os personagens da atualização de Natal Uns personagens da atualização que vocês sabem Vai ter uma atualização aí, no final de semana, com novos personagens Com novos códigos aí Beleza, e eu vou trazer todos os códigos hoje também Então eu vou fazer a showcase aqui do... É muito difícil gente Ó, uma dica importante que eu vou dar pra vocês agora Uma dica super importante, ó Goku e Extentive né É o Goku sete estrelas É o Goku muito apelão, como eu disse Uma dica importante pra vocês conseguirem É... Fazer esses personagens aí Gente, uma dica super importante pra fazer esses personagens aí Vai no grupo do Discord do All Star Lá tem Evolution Raid e o Nietzsche Raid É... Lá tem dois chat lá O Evolution Raid Evolution Raid né O que vocês acham melhor, o que vocês acham que está certo né Evolution Raid e Evolution Raid Aí... É... Evolution Raid e o Nietzsche Aí vocês vão lá Procura lá o qual... O qual é o top 1, o top 2 que vocês desejam Entra no link que eles mandam E vocês fazem Então, é muito simples você fazer Você faz com o Gring lá E vai 3, 4, 5, 6 pessoas E vai te ajudar a vocês evoluírem Eu tô fazendo muito Olha o level que eu já estou gente Pra quem assistiu meu último vídeo Viu que eu já ganhei bastante level Já consegui aqui no Starpea Level 104 Já trouxe várias dicas de como conseguir Level muito alto Então gente, ó Vamos aqui, ó Mais itens, ó Mais levels desbloqueados em 2 horas Daqui a pouco É... Vem o Eren aí O Eren 7 estrelas E também o Ymir É isso aí, Ymir Muita gente disse que eu falei errado Lá no... Lá no YouTube Lá na comunidade Mas sem mais enrolação, gente É muito simples evoluir aqui É só você fazer as missões Beleza? Então daqui a 2 horas Vai liberar Eu vou estar trazendo outro vídeo de Austá Falando sobre... Vai liberar até 10... É... 10 levels Depois o último level aí Que é aí pra vocês conseguirem pegar os personagens 7 estrelas, beleza? Então sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos só tirar o Akasa aqui Vamos tirar o Mikasa, né? Vamos colocar... É... Pode evoluir Aqui aplicar Raridade Ó o Goku Apliquei Já vou colocar o cadeadinho Ele já tá leve 175 Pronto Vamos equipar aqui É o Goku Extentive Ele dá 2.12k De... Dano Ele deu uma... Segundo por ataque 0,2 Então Quando eu chegar aqui no modo Vamos aqui no modo Cadê? 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 No modo Infinity Mode Quando eu chegar lá Eu volto com vocês, beleza? Fazendo a... Simplesmente Fazendo o... É... É, gente Fazendo É... É... Showcase, né? Então já vamos clicar aqui Infinity Mode Deixa eu ver se é aqui mesmo Deixa eu ver aqui Opa É aqui mesmo Ó, diversos Treinamento Então eu volto com vocês daqui a pouquinho Pronto, galerinha Voltei aqui Agora sim Vou fazer a showcase aqui do Goku Vocês estão vendo que só pode colocar um Goku aqui Extentivo, né? Então, ó Já vamos colocar a configuração aqui Pronto, ó Efeito de ataque alto É... É... Gráficos baixos desligados Efeito de efeito rejuí Entendi Então eu vou deixar ligado do mesmo jeito Oxe Bugou, gente Peraí Aí, deixa aqui Pronto Oxe, bugou, bugando Mas vamos spawnar aqui Vamos colocar mais um pouco de vida aqui Nos personagens Peraí Cadê? Cadê? Pronto Agora vamos ver o que é que vai acontecer Ataca o Goku Meu Deus Ah, tem que atacar no... No coisa Mas tem que atacar atacando, ó Vamos só colocar aqui, ó Olha só, galerinha Que efeito fenomenal Tá uns efeitos meio estranhos, tá? Porque... Tá meio bugado Porque na hora que eu cliquei É qualidade Então ele dá primeiramente Clicar vender Vamos colocar aqui Vamos colocar um monte de... De... De coisa aqui De personagem Deixa eu ver aqui Peraí A personagem Tá, 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 tá Pronto Vamos colocar Velocidade Tipo É... Poderoso Clone É clonado Ok Pronto Agora sim Será que consegue Deixa eu ver a vida dele Vem aqui Pronto, ó Manequim de teste 52.9 milhões O primeiro pre-grade É 2,54K Segundo por ataque 0,2 Range é 55 Então ele é muito bom Se der o primeiro O segundo O primeiro pre-grade Ele dá 7.49K Segundo por ataque 2 É... Range é 55 Ele é muito bom Eu vou explicar pra que, gente Esse... Esse Goku é muito bom Ele é pra... Infinite Mode Por quê? Porque ele é um pouco carinho, né Pra raid também Mas só que pra raid Tem que estar formando muito O... Spindle Ego Então vamos lá Dá outro melhorado Pre-grade 3 7,0... 7.29 milhões De dano Segundo por ataque Aumentou um pouco 6.4 Range é 65 Ele já tá dando Algumas habilidades especiais Essas habilidades especiais São muito boas Divino Impressure Ele é asia 10.8 milhões De segundo por ataque Claro Um pre-grade 4 6.4 Segundos Range é 85 Range aumentou muito Vamos dar mais um pre-grade Dano 25.4 milhões 7 segundos por ataque Range é 110 Vamos lá Ó, ele é muito caro Então já tem uma habilidade Então habilidade Finalizador de faixa azul Deixa eu ver se o personagem já foi Já foi sim, gente Ele é muito forte Então já vamos clicar aqui Spawnar mais um Ok Clone Duplicador Duplica-se Após a morte Só que o dano O range é 7 O damage 38.8 milhões Sem Ó, sem a idle Vamos lá colocar a idle A idle tá aparecendo Depois da atualização Dessa mini atualização, né Vamos colocar a idle Pronto Coloquei a idle aqui Agora vamos ver O tanto de Deixa eu ver aqui A ativação automática Pronto Damage de 136 Milhões Ele tá muito forte O damage De Cento Eita Meu Deus do céu Ele tá dando Dano absurdamente Muito top E Olha só, gente É o Goku Muito apelão Antes Do buff Deixa eu ver aqui Habilidades Despertador Acidente Vamos ver Despertador agora Ó O despertador É esse ataque aqui Surpreendentemente Muito bom Amei Olha só o tanto de dano Que eu ganhei Olha só, galerinha Olha que Goku top, gente Olha só, galera Que topzera, galera Olha só Olha, olha, olha Detonou todo o bichinho Meu Deus Ele é muito Olha só, galerinha Será que não conseguiu ainda usar? Olha Que top, gente Gostei demais, ó Olha que coisa incrível Que coisa incrível Deixa eu só clicar aqui Rapidamente Peraí Saiu, pronto Será que demora Para usar? Vamos dar mais um pre-grade Olha, pronto Ó Ele dá damage De cento Cento e oitenta e seis milhões Segundo por ataque Sete Ranges Cento e dez Então Ele é um personagem Que eu digo assim É praticamente O melhor personagem Aí do All Star Finalmente consegui Esse personagem Vamos spawnar mais Vamos dar uma spawnada aqui Pronto Vamos dar uma spawnada Deixa eu ver se ele tem Alguma outra habilidade especial Depois que eu dei o pre-grade Pronto Tem o despertar nuke Vamos lá Despertar nuke Pronto Despertar nuke É isso aqui É É muito forte também Porque eu já estou com Vinte ponto quatro bilhões De dano Meu Deus Então, gente O que é que vocês acham? Comentem nos comentários Deixem o like Se vocês gostaram muito Desse dragão Desse Goku aqui Eu amei E Diferente de outros Ele dá No final Trezentos e doze bilhões Ó Trezentos e doze milhões De dano Segundo por ataque Sete Ranger Cento e dez Com essas habilidades Só que essas habilidades Só pode usar uma vez Entendeu? Então, habilidade especial Aéreo Bença Então, é isso Deixa o like Compartilha Escreve o canal Ativa o sininho E vamos colocar os códigos A partir de agora Esse código aqui É o Soar E4 Delay Delay Delay, né? Soar E4 Delay Que foi o código Que aconteceu nessa mini update Que é pra aparecer os personagens O Alcoa Goku O Aidon Pra aparecer também O personagem O Jiren E aí Foi esses personagens Então, coloquei esse código aí Vamos colocar mais um 150 Star Dirt Mais cinco mil gemas E simplesmente Cinco mil gemas Esse código aqui Que eu vou passar Aqui é o Rap Rolling Days Dois Rap Rolling Days Dois E o Rap Rolling Dois Um Rap Rolled Dias Um Rap Rolled Dias Um Esses são os códigos Que estão funcionando perfeitamente Pra vocês, né? E aí vocês vão ganhar 550 Star Dirt Mais 15 mil gemas 15 mil diamantes Pra vocês pegarem Os personagens Que vocês tanto querem Mas é isso Deixa o like Compartilha Escreva o canal Ativa o sininho E valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí